O que é que você está jogando Com a minha bola, hein? Com licença, eu já volto Eu vou tomar um cafezinho e já volto Querida, empolgue as crianças Uma aventura fantástica Dia 28, aqui tem Chegou da maninha garrafinha Com tudo de bom que Danoninho tem Pessoal E já pôs Pois é, esse é o grande mal das bruxas Elas sabem enfeitiçar E pegam esses idiotas Olha, seu pai não te disse quando eles vão casar? Querida, empolgue as crianças Uma aventura fantástica Dia 28, aqui tem Traquinas, agora com novas carinhas Tra, 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 que nasce Biscoito gostoso que brinca com você Se não for traquina, não trago nada Tu gosta de ser tra, 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 que nasce Se não gostaria pra você O que você acha que eu estou estranha? Não sei, você está meio... Feminina Ela era uma executiva de alto nível De repente tomou uma decisão radical Eu quero ser uma esposa Uma mãe E piecas Adeus, super mãe Nesta terça Uma e quinze da tarde No cinema em casa Alô, passos de São Sebastião Eu já dei com vocês Dia 24 de abril Às 10 horas da manhã Apresentando a felicidade Bate sua porta Para dar 40 prêmios Mais um automóvel Zerinho Baú da Gigante Apresenta o seu carnet E receba seis cupons grátis Para concorrer E agora Apagar as mensalidades Do seu carnet Na Urna Gigante Você vai receber grátis também O novo cartelão do Baú Que vem com 5 bilhões São 2 bilhões no cartelão E 3 bilhões no acumuladão Uma versão Porque para essa promoção O Baú está contratando vendedores Apresente-se na Urna Gigante E boa sorte Geraldo A novela da vida real Em debate Milagres da fé O fenômeno da cura Pela ação divina Você vai conhecer Vilma Que alcançou uma graça Após uma visita A um templo Na Iugoslávia Tirou raiz E aí um cara Vem correndo até mim E disse Você está curado Você está curado E também O jovem Rafael Que teve uma cura milagrosa Depois de ter sido desenganado Pelos médicos Fenômenos inexplicáveis Curas milagrosas Visões da Virgem Maria Os milagres da fé Geraldo A novela da vida real Terça Quatro da tarde Depois de Carrossel Chegou Babalu Melancia Macio, gostoso e com recheio líquido Olha só o que chegou Babalu Melancia Mais gostoso e mais sabor Babalu Melancia E que recheio e que sabor Babalu Melancia E olha só o que chegou Babalu Melancia Tá com tudo e tem sabor Babalu Melancia O chiclé é cheio de sabor Babalu Seus amigões estão de volta É isso aí gente Estamos todos esperando por vocês São lindos Cães de raça do mundo inteiro E muito mais Feira de Cães e Companhia No Shopping Matarazzo Visite também a promo shop Com móveis, artesanato, importados Qual é o seu nome? Ja Ja Jaime Quem diria O cupido acertou o Jaime Eu ainda não tinha visto uma menina tão Mas tão tremendamente bonita Mas surge uma dúvida Uma menina magra pode namorar um menino gordo? Carro Céu Hoje, 3h20 da tarde Depois de Rosa Selvagem Marmãe, o que é isso, Kiko? Nós não combinamos que a Chiquinha escurria bem a cinta E quem achasse dava a sentada com a cinta nos outros? Sim, mas vocês fizeram trapaça Brrrr 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 Brrrr